Amor Amor Não, veio! Então, nós estamos em esteja. O que estão fazendo? Honden zoeken. Honden zoeken. E por quê? Estão lámpar. Estão lámpar. E agora está aqui. E agora está a barbeque. Eu estou aqui. Eu não estou filmando. Nós estávamos. Nós estávamos. Então a barbeque está lá. Ela está lá. É um especial. É um especial. Um azora. É um cake and peace. O que vamos fazer hoje? Mamãe. Você faz uma bonita. Você faz uma bonita. Você faz uma bonita. Eu faço uma bonita. Você tem que continue em frente para o avião. Mas ainda. Comandaltons. Poderam sobre dois ou três minutos. Não muito mais do que. Um, dois ou três minutos. Um, dois ou três minutos. E eles fazem essas longas dives. Especialmente quando eles tentam trazer fishes. Tentando a pesquisa. Então é quando eles fazem essas longas dixas. Não é algo mais? Não é um alfão. Vamos lá depois tentar identificar os espelhos, porque sabemos muito sobre eles, eles estão agora debaixo de um outro e há outro que são quatro, nós temos os três que estão vendo e o outro que está em frente e o outro que está em frente, você pode ver a luz da água Esse é um momento muito bonito, sim, mas também significa bye bye sperm whales Então, vamos preparar, preparar E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí, vamos lá, vamos lá E aí, vamos lá, vamos lágh Vamos lá, vamos lá mesmo EMBUDO Vamos lá, vamos lá. Boa sorte. thoughxo Sim, vamos lázo Vamos, vamos lá, vamos lá Vai aí Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá A CIDADE NOVA Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.